E aí pessoal, espero que vocês estejam bem, que todo mundo que vocês amam e com quem vocês partilhem a vida estejam bem também. Muita gente vinha me pedindo pra fazer esse vídeo, pra deixar esse material pronto. E a gente com tantas missões sempre, né? Essas missões ainda seguem, mas eu tinha que parar aqui pra fazer, porque agora nós estamos num momento crítico. Nós precisamos derrotar Bolsonaro, derrotar a extrema-direita e reconstruir nosso país. E faz muita diferença a gente partilhar desse acúmulo, dessa experiência concreta que nós estamos fazendo na banquinha do futuro, que traz as técnicas de diálogo, as técnicas de vira-volta, as técnicas de banquinha, isso faz muita diferença. Esse é um treinamento que está sendo realizado todos os dias fisicamente na própria banquinha do futuro. Quando a pessoa chega lá na banquinha, vai começar o dia de trabalho e ele começa justamente com o treinamento e depois tem o resto do dia todo de trabalho. Além disso, aos domingos a gente tem um treinamento mais aprofundado fisicamente pra quem está no Distrito Federal e nos outros estados em que a banquinha do futuro já está abrindo também. É muito importante ter esse momento. E como a gente sabe que tem pessoas querendo fazer isso no Brasil inteiro e até em outros lugares também, as pessoas estão botando no exterior, a gente está trazendo esse ensinamento, essa partilha aqui de saberes e fazeres, não como o único conhecimento possível, mas como parte aí, pra agregar nesse debate, nessa batalha das ideias, nesse momento decisivo da nossa história. A gente não está vivendo um momento qualquer. A luta contra o Bolsonaro e contra a extrema-direita é a luta da nossa vida, é a grande batalha do nosso tempo. Se a gente perde essas eleições, a gente está falando concretamente da possibilidade de um alto golpe, a gente está falando de uma mudança severa na forma como é organizada a nossa sociedade, com cada vez mais exploração, mais opressões, mais destruição da natureza. Então é o oposto da sociedade do bem viver que a gente acredita. É muito importante a gente compreender essa tarefa nesse momento e compreender que ela vai além de meramente agitar a nossa posição política, vai além de meramente fazer uma brincadeira ali, fazer a lacração de rede social pra gente se sentir bem, mas sim de fato nós precisamos incidir sobre o resultado desse processo. E aí que vem a banquinha do futuro. A ideia desse treinamento é que ele seja um treinamento que esteja disponível no canal Bem Vivendo no YouTube. Ele por completo, que a pessoa consegue acessar tudo de uma vez só, mas que ele esteja também na minha página do Instagram, no arroba Thiago Ávila Brasil, na página da Banquinha do Futuro também, no Facebook também disponível, versões simplificadas no Twitter, pra que as pessoas vão acessando cada uma do seu jeito, cada uma no seu tempo, e a gente vai partilhando e multiplicando essa ação política que é uma ação política decisiva. Esse primeiro momento aqui é inclusive pra gente tratar disso. Por que que a gente debate? Por que que a gente aprofunda técnicas de diálogo? No fim, a gente sabe que as técnicas que a gente tá estudando aqui são uma mistura. Uma mistura do que a gente faz na nossa vida e na nossa luta cotidiana de trabalho de base, de diálogo, de geração de relação de confiança com as pessoas, mas é também uma coisa que interpreta as coisas erradas que a extrema-direita tem feito no mundo inteiro pra gerar convencimento. Quais são os instrumentos que eles têm encontrado pra hackear países? Quais são as técnicas ali que eles tiram da publicidade e propaganda, do neuromarketing ali? Quais são os instrumentos, as armas que as pessoas estão usando? É compreender essas armas pra gente conseguir desmontar esse mecanismo orientado pro mal e a gente conseguir, enfim, fazer uma partilha das nossas ideias de transformação, gerando de fato conexão com as pessoas. Vocês vão ver que a pegada da banquinha é uma pegada única. Porque no fim das contas, o nosso objetivo não é meramente virar voto. Nosso objetivo é transformar o mundo. E nesse objetivo de se transformar o mundo, nós temos uma etapa agora, que é a etapa que envolve, sim, a disputa eleitoral. Mas vai pra além disso. E ir pra além disso é necessário pra que a gente consiga gerar a conexão, o vínculo, a relação de confiança adequada com a pessoa com quem a gente vai se relacionar nesse período. Então a ideia é que, se nós temos uma proposta de uma nova sociedade no lugar dessa, a gente precisa ter relação com as pessoas. Isso é uma construção de maiorias sociais. E essa maioria social é construída no cotidiano, com a mão na massa. Então a banquinha, ela cumpre esse papel. Cumpre esse papel agora, da gente conseguir interpretar o que a extrema-direita faz, fazer o nosso trabalho de acordo com os nossos princípios e valores, e avançar no nosso projeto de sociedade. Então é fundamental esse estudo, tanto pra gente poder desarmar esse processo, como pra gente construir o nosso. Você vai ver que são várias etapas desse processo, desse treinamento, e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Tudo que a gente tá fazendo não é como se ninguém soubesse de tudo, mas a gente tá trazendo uma partilha da nossa experiência concreta, do que tem dado certo pra gente na nossa atuação concreta e cotidiana, que não é só desde o segundo turno, sequer desde o primeiro turno dessas eleições. Boa parte do que a gente traz aqui, do que a gente partilha aqui, a gente fazia já no segundo turno das eleições de 2018. Viemos tentando fazer o máximo possível, com o máximo de frequência possível, e agora no primeiro turno das eleições de 2022, a gente implementou várias dessas coisas, inclusive esses materiais aqui, eles são já desde o primeiro turno, e agora no segundo turno a coisa tá voando. As banquinhas estão se multiplicando, as pessoas estão se interessando cada dia mais, mas por isso a gente precisa aprofundar o conhecimento dessas grandes armas do nosso tempo. A extrema-direita tá se aprofundando cada dia mais, e nós vamos fazer o mesmo. Vamos lá? Pra gente conseguir lutar essa batalha tão árdua nesse período, contra a extrema-direita, contra Bolsonaro, com a tarefa de reconstruir nosso país, a gente precisa interpretar o que eles têm feito, quais são as armas que eles têm utilizado, e a extrema-direita, por não ter os limites éticos que a gente tem, não ter os mesmos princípios e valores, eles se utilizam de várias armas que nós nunca vamos utilizar. Só que é importante a gente saber o que tem sido feito. As eleições de 2018 foram ganhas com fraude, isso é importante que se diga. Tem gente que trata como se fosse uma coisa feia, falar que houve fraude numa eleição que a gente foi derrotado, que parece coisa de mal perdedor, mas não é verdade, a gente precisa interpretar a fraude eleitoral que houve em 2018. Começa prendendo o líder das pesquisas, que era o Lula já, que venceria as eleições contra qualquer candidato, indicavam todas as pesquisas. Mas a fraude vai muito além de só prender o líder nas pesquisas. Eles utilizaram financiamento empresarial de campanha, utilizaram financiamento internacional também, utilizaram Caixa 2, fizeram todo tipo de fraude baseado no sequestro de dados em massa da população, fizeram uma série de disparos em massa, numa lógica de estudos comportamentais ali também, para radicalizar as pessoas nas fileiras da extrema-direita, e dispararam milhões de mentiras, que a gente chama hoje de fake news. Nesse processo aqui, promovido pela extrema-direita, os vários setores que compunham aquela aliança de extrema-direita naquele momento, hackearam o país, mas não só o Brasil. Hackearam também a eleição que configurou a saída do Reino Unido da União Europeia, do Brexit, hackearam o referendo na Colômbia sobre o acordo de paz com as Farc, hackearam a eleição entre Inidá e Tobago, hackearam a eleição nos Estados Unidos, que elegeu o Donald Trump a primeira vez, e hackearam o Brasil em 2018 também, entre outros processos, porque o Steve Bannon, a Cambridge Analytica, esse processo todo que foi se articulando à extrema-direita no mundo, foi se enraizando em vários e vários e vários países. Isso é importante que a gente diga, porque as vitórias que a extrema-direita tem conquistado em vários países são fruto de fraude. E entre as fraudes, e entre as coisas horríveis que a extrema-direita faz, tem três elementos cruciais que ainda estão presentes, são decisivos na campanha ainda hoje. A gente sabe que desde essas vitórias aí, mais chamativas da extrema-direita no mundo, os vários países foram tentando encontrar caminhos para barrar as fake news, para barrar o sequestro de dados em massa, para barrar os disparos em massa, para fazer uma série de caminhos ali para tentar se blindar de serem hackeados. Só que todas essas ações ainda são absolutamente insuficientes. Todas as mudanças que aconteceram na justiça brasileira para tentar prevenir esse tipo de ação ainda é absolutamente insuficiente para lidar com a enxurrada que a extrema-direita trata, principalmente baseada em três pilares. O sequestro de dados em massa, que é o Big Data, o estímulo a partir de estudos comportamentais para nutrir as pessoas, imobilizar afetos e sentimentos numa lógica de arregimentação para a extrema-direita e o disparo de mentiras em massa também, as fake news. Essas três coisas são as principais responsáveis pelo salto que a extrema-direita dá na reta final, nos três dias finais das eleições e todas as eleições isso acontece. A gente vê a pesquisa de opinião indo num caminho e de repente a gente vê o resultado eleitoral muito amplificado para a extrema-direita. Isso não é à toa e tem a ver com essas armas. Vamos passar pelo Big Data primeiro, pelos dados em massa. A gente sabe que tudo que a gente faz na internet, a gente deixa um rastro. Esse rastro é muito difícil de interpretar por uma pessoa comum, mas se você usa padrões de interpretação, principalmente com inteligência artificial, você consegue ver que a partir do seu perfil de navegação, diz muito sobre a sua posição política, sobre as suas preferências de consumo, sobre a sua aceitação ou não a determinado tipo de discurso, ou determinado tipo de linguagem. Isso vale muito para essas grandes empresas de publicidade, que trabalham com anunciantes, que trabalham com a venda de dados em massa, com a venda de análise comportamental das pessoas ali. Isso tem um objetivo muito orientado para a venda, mas também tem a possibilidade, muitas vezes, ele é direcionado para a lógica da imposição política da extrema-direita. Em 2018, foi muito evidente esse sequestro dos dados em massa, que acontecia das redes sociais e das mais variadas formas. Seja com aquele testezinho que a pessoa pensa que é inofensivo, de veja como é que você vai parecer daqui a 20 anos, ou veja se você fosse um personagem de tal desenho, como é que seria o seu rosto e tal. Aquilo dali você está cedendo dados de navegação, e aquela coisa toda, aquele tanto de dados, que a gente chama de metadados, aquilo ali se interpretado por servidores com alta capacidade, se feito também com inteligência artificial, consegue fazer o que a Cambridge Analytica fazia com o Steve Bannon, que era traçar mais de 5 mil padrões comportamentais de cada pessoa, baseado nos seus hábitos de navegação e de consumo na internet. Isso é impressionante, porque se você pensa você mesmo, você não consegue pensar 5 mil padrões comportamentais seus, mas a interpretação de uma máquina, analisando seus dados de navegação durante muito tempo, ela consegue. E sabe muito bem sobre a sua posição política, e sabe o quanto você é simpático ou não uma teoria conspiratória, por exemplo, e sabe o quanto você aprova ou não o presidente, sabe o quanto você gosta de discurso de ódio ou não gosta de discurso de ódio, sabe o quanto você é a favor das privatizações ou não é a favor, sabe o quanto você gosta dos bilionários ou não gosta dos bilionários. Coisas muito importantes que deveriam ter uma regulamentação muito melhor sobre isso e que acabam ficando disponíveis para quem quer fazer o mal. E aí eles usam esses dados em massa e trazem um segundo elemento, que são essas técnicas comportamentais, esses padrões comportamentais, que eles vão nutrindo a partir de uma lógica de reforçar o comportamento da pessoa baseado no perfil que ela já tem. Então se é uma pessoa com um discurso um pouco agressivo, eles vão nutrindo cada vez mais essa agressividade da pessoa. Se é uma pessoa que é mais simpática a teorias conspiratórias, eles vão trazendo teorias de conspiração que servem aos propósitos da extrema direita. Então aqui no Brasil eles vão trazendo, por exemplo, a tal da fraude nas urnas eletrônicas, vão trazendo os acordos ali escondidos de determinados poderes institucionais ali para seguir com outros, para derrotar o presidente Bolsonaro. Vão trazendo uma série de outras coisas e essas pessoas vão comprando esse discurso e vão cada vez mais se mobilizando. A ponto que a pessoa não percebe, mas com o tempo ela vai se sentindo mais parte de uma comunidade de senso comum de extrema direita e vai se sentindo mais à vontade para propagar aquele discurso, vai se sentindo mais responsável com a tarefa de propagar aquele discurso. É impressionante o quanto eles conseguiram transformar o tio do Zap, que era só uma pessoa ali cheia de preconceitos e tudo, mas foram transformando gradativamente um militante digital da extrema direita. Isso porque interpretam os dados em massa e vão nutrindo a partir dessa lógica de estudos comportamentais mesmo. Então os dados em massa e essas técnicas comportamentais ali de estimular a pessoa são uma mistura terrível, principalmente quando vem esse terceiro elemento, que são as mentiras, as fake news. E com as fake news eles conseguem um resultado impressionante, daquela pessoa que poucos anos antes não se via como militante da extrema direita, mas que tinha lá seus preconceitos, falava um monte de abobrinha de vez em quando, não era uma pessoa com muitas habilidades sociais, e de repente ela está divulgando coisas que ela também sabe que é mentira. Coisas anticomunistas, coisas sobre mamadeira erótica, coisas sobre ligação do governo com o PCC, coisas sobre uma promessa de fechar a igreja, sendo que não fechou em todos os outros mandatos do mesmo partido e do mesmo presidente, então a gente junta esses três aspectos, vira uma mistura muito explosiva que é acionada com muito mais força nos dias finais de uma eleição. Então agora nós estamos sob esse risco mais uma vez. É importante a gente lembrar que a gente venceu no primeiro turno a extrema direita, só que não está ganho. É muito importante que a gente saiba disso. Agora a disputa aumenta ainda mais no segundo turno. A gente sabe o quanto é difícil, o quanto as pessoas ainda são suscetíveis às mentiras, às fake news, justamente porque essas fake news elas vêm num ambiente de conhecer o público muito bem para quem está mandando e nutrir numa lógica ali de padrão comportamental mesmo, de estudos comportamentais para aquela pessoa diretamente. É uma técnica que a extrema direita tem aplicado com muita eficácia e nós não estamos isentos disso. Isso não é um debate velho de 2018. Isso aconteceu no primeiro turno das eleições e vai acontecer de novo. E aí a gente tem que pensar como é que a gente desarma esse mecanismo da extrema direita. Por exemplo, o sequestro de dados em massa. Nós temos outros princípios e valores, nós nunca faríamos isso. Então o que a gente faz? Para a gente ter a nossa base, a gente precisa então ter uma base orgânica de pessoas que sabem quem nós somos. A gente precisa gradativamente ir construindo as nossas redes com as pessoas e conectando elas das mais variadas formas. Então é muito importante em cada ação que a gente faz de banquinha a gente estar criando essas redes, conectando as pessoas, pegando dados com a ciência que elas têm de que a gente está pegando esses dados para o objetivo que a gente disser para elas que a gente cumpra rigorosamente aqueles objetivos. Então a gente enfrenta o sequestro de dados em massa deles pela criação de uma base orgânica. A gente enfrenta a lógica deles de manipulação das pessoas a partir desses estudos comportamentais a partir de uma relação genuína de confiança. Uma relação que seja pautada sempre por um alinhamento de expectativa que seja nutrida a partir dos problemas reais que a pessoa vive ali no seu território, na sua comunidade, que seja pautada a partir daquilo que dói de verdade na pessoa. E não por aquilo que setores sociais querem que a pessoa se mobilize para fazer. é importante que seja algo conectado com o território, conectado com o cotidiano. Assim tem muito mais sucesso. Então ao invés do big data e ao invés da manipulação ali a partir de estudos comportamentais, uma base orgânica e real, nutrida a partir de relações de confiança e um trabalho concreto, de cotidiano, de dia a dia, baseado na realidade da própria pessoa. E ao invés das mentiras e das fake news, a verdade sempre. Eles trabalham com a mentira, a gente trabalha com a verdade. É muito importante que a gente nunca passe desse limiar. Não vale tudo para derrotar Bolsonaro nas eleições, até porque tem um dia seguinte. E no dia seguinte é muito importante que as pessoas saibam que a linha da verdade é uma linha que a gente não ultrapassa. A gente pode até ter divergências, nem sempre a gente vai concordar. Mas é muito importante que a pessoa saiba que a verdade para nós é um princípio, é um valor. E esse de fato nós nunca vamos abrir mão. E assim a gente vai desmontando esse mecanismo da extrema direita. Dá muito trabalho, eles fazem isso com os milhões deles, com os servidores deles e a gente faz isso com um trabalho de formiguinha de vida. Então, de fato não é fácil, nós temos um desafio imenso aí pela frente, mas é possível sim desmantelar os mecanismos da extrema direita a partir de uma construção orgânica, cotidiana, territorial, de relação de confiança. E aí as banquinhas cumprem um papel ainda mais importante. Você vai acompanhar no resto do treinamento sobre técnicas de gerar convencimento, que o sistema capitalista usa também, mas vai aprender principalmente como é que a gente faz nas banquinhas a nossa atuação, como é que a gente se organiza, como são projetados os nossos materiais e aí a gente vai avançando gradativamente. Segue aqui no meu perfil no Instagram, Tia Guavila Brasil, no perfil da Banquinha do Futuro também. Segue no canal Bem Vivendo e vamos partilhando esses conhecimentos, partilhando o cotidiano da banquinha que a gente está compartilhando também de cada dia, como é que tem sido as conversas e a galera que está colando e tal, e tal, e tal. E trazendo também argumentos de vira-voto, técnicas também a mais para além desse treinamento. Então vamos seguindo, vamos para a próxima etapa do treinamento. Se você está vendo no YouTube, você vai ver tudo diretão. Se você está vendo no Instagram, você está vendo em pedaços e já já chega a próxima sessão. Valeu! Bom, e essa próxima etapa do nosso treinamento sobre como derrotar Bolsonaro, derrotar a extrema direita e começar a reconstruir nosso país, esse treinamento de banquinha, de técnicas de diálogo, de vira-voto, ele passa tanto por a gente compreender a importância de avançar nesses estudos, mas também compreender as armas que a extrema direita usa. Esse treinamento já foi, se você não está vendo pelo YouTube, pelo canal Bem Vivendo, vai lá no post anterior aí do Instagram e procura que ele vai estar lá. E agora a gente vai tratar de como as pessoas tomam decisões, ainda sob a lógica do sistema capitalista, sob a lógica do neuromarketing, e o que isso agrega para as nossas discussões. Depois a gente vai entrar nas etapas de uma conversa na banquinha do futuro, nas formas de vira-voto, nas formas organizativas para a gente também. Então segura aí que a gente já tem muito a tratar nessa nossa capacitação e nessa nossa partilha de saberes e fazeres aqui para essa missão histórica tão importante, nesse momento tão decisivo da nossa geração. Bom, nós estamos num momento de disputa no campo das ideias também. E isso requer convencimento. E se tem um setor que se dedica há muito tempo a aprofundar e aprimorar suas técnicas de convencimento é a publicidade, a propaganda, o marketing. A gente sabe que é um setor que é muito orientado numa lógica consumista e numa lógica que não é orientada pelos mesmos princípios e valores que nós, que nos preocupamos com a exploração, com as opressões, com a destruição da natureza, que queremos construir essa sociedade do bem viver. Agora, ali tem muito ensinamento que a extrema direita tem usado e que tem usado não apenas para inserir uma lógica de consumo terrível para o nosso planeta, mas também para gerar convencimento nos processos políticos mesmo, na disputa do campo das ideias, na política institucional e fora dela. E a gente vê que tem várias técnicas de neuromarketing dentro do capitalismo e algumas têm uma adesão muito grande, né? Algumas dessas teorias têm uma adesão muito grande. Uma delas, que é aplicada tanto ao processo de venda, mas também ao processo de eleições, é a lógica do círculo de ouro. Eu discordo em vários aspectos dessa teoria, discordo da pessoa que formulou, mas ela tem ensinamentos ali que são, sem dúvida nenhuma, aplicados por grandes corporações e por correntes políticas da extrema direita, que vale a pena a gente ter muita atenção. Eles tratam que o processo de tomada de decisão das pessoas e o próprio processo biológico de tomada de decisões a partir das sinapses do nosso cérebro seguem uma lógica diferente do que as pessoas pensam. Porque as pessoas pensam que na hora de fazer a publicidade você tem que anunciar tal item, por exemplo, pelo que ele é, a partir da racionalidade, do que é aquele produto, o que ele faz, como ele funciona, mas na verdade não. A gente vê que a publicidade mais avançada, as técnicas mais avançadas de neuromarketing, eles tratam muito mais do propósito, ao invés de o quê ou como, o porquê que as pessoas fazem aquilo. Por que aquela companhia oferece aquele serviço e tentam atrelar aquele serviço, o consumo daquele serviço, o consumo daquele objeto, daquele produto, a um sentimento específico, a emoções e sentimentos. No fim, o Steve Bannon é aquele monstro, um monstro horrível que cada dia que está nessa terra promove mais mal e mais destruição. Mas ele é um gênio do neuromarketing e da forma de interpretar os processos políticos. Ele falava isso, olha, as pessoas pensavam em eleições como se fossem definidas por fatos e propostas, mas na verdade as eleições são definidas por emoções e sentimentos. E ele tem razão nisso. Quando a gente vê que a extrema-direita hackear países, promove candidaturas que sequer se comprometem com debates, comparecendo nos debates, que sequer apresentam programas de governo minimamente densos para os problemas sociais que as pessoas vivem, mas trabalham muito com os afetos. E a gente vê que quanto mais a extrema-direita cresce no mundo, menos densos são os programas políticos em eleições, mais rebaixado é o debate de políticas públicas mesmo dentro dos processos eleitorais, porque é uma lógica de gerar emoções e sentimentos, normalmente muita raiva e muito ódio contra os adversários, uma lógica de arregimentação muito impermeável ao debate político. E essa lógica do círculo de ouro está presente. Ao invés de falar quem é aquela candidatura e como ela vai implementar aquele plano de governo, ela fala muito do propósito. Então quando a gente vê um candidato que fala que quer salvar a família, que quer acabar com a corrupção e tudo mais, ele não está falando das propostas, ele está se colocando como uma pessoa cristã, fundamentalista, salvadora do Brasil. É muito diferente o jeito de fazer eleição. E isso obriga de nós não a fazer a mesma coisa, a rebaixar o nosso programa político. Nós temos que ter a concretude das nossas propostas, um programa político que seja viável de implementar e que tenha caminhos ali, principalmente construídos coletivamente, a partir das bases, né? Só que nós temos que ter uma capacidade de comunicar sempre o nosso propósito e comunicar isso rápido. Porque quando a gente vai conversar com uma pessoa na banquinha, antes de você falar qualquer coisa, a gente vai entrar mais nesse treinamento detalhado, mas antes de qualquer coisa, dela ouvir sua voz, ela está preocupada com o porquê que essa pessoa está vindo conversar comigo. O que que move ela a vir fazer esse diálogo comigo? Então, fortalecer o propósito é uma forma muito importante de que as pessoas se abram mais por se identificar com esse propósito. E a partir daí, ela está mais disposta à análise racional daquela mensagem que você está apresentando. Então, de fato, quando a gente analisa o processo de tomada de decisão das pessoas, a gente vai vendo que é real mesmo. As pessoas tomam decisões muito mais pautadas por emoções e sentimentos do que pela racionalidade. É assim com o consumo compulsivo, é assim com decisões políticas, é assim também numa conversa, numa abordagem que uma pessoa tem com você na rua. Então, é importante que você fortaleça o propósito sempre. Principalmente nós, que temos um propósito tão bonito de construir uma sociedade nova no lugar dessa, uma sociedade que trate dos problemas sociais, que aflige aquela pessoa, que lida com as principais dores que aquela pessoa viveu no último período e que traz uma proposta de futuro muito mais bonita do que o caminho de destruição, de genocídio e ecocídio que o nosso país hoje tem capacidade de apresentar. Então, tratem sempre de apresentar o propósito o quanto antes e da melhor forma que vocês puderem nas abordagens de vocês. A gente vai entrar, para quem está assistindo do canal Vem Vivendo, direto no próximo ponto, que são as banquinhas e a dinâmica do diálogo. E para quem está vendo os pedaços pelo Instagram, pelo Facebook, já já sai o vídeo com a próxima etapa. Se você puder, compartilha com outras pessoas também, para mais gente vir se juntando a nós nessa missão importante, nessa tarefa tão decisiva para o nosso futuro. Tamo junto, vamos nessa! Agora a gente vai entrar na etapa de como fazer um bom diálogo. E para isso, requer a gente pensar estrategicamente a nossa abordagem. Se você está assistindo o vídeo inteiro já no canal Vem Vivendo, você já viu como que a extrema-direita age, você já viu técnicas que o sistema usa para gerar convencimento, o que isso se relaciona também com a nossa forma de abordagem. E agora, a gente vai entrar mais na estruturação das nossas ferramentas de diálogo, na estruturação das nossas banquinhas. Porque, de fato, tem várias abordagens diferentes. E a gente está ouvindo muito gente falando bora abrir a banquinha de vira-vota, ou vamos abrir a banquinha do Lula e tal. E, de fato, são abordagens diferentes. Olha só, normalmente, em uma abordagem, a gente tem três tipos de comportamentos. Existe uma abordagem de fluxo, que as pessoas estão mais acostumadas, que elas chamam de panfletagem. Você está ali, por exemplo, no lugar, numa escada de uma rodoviária. E você está com panfleto, 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 e vai entregando aquele panfleto ali, tentando entregar para todo mundo, para o máximo de pessoas sair com aquele material. O nível de conversa, normalmente, é muito baixo, é quase inexistente. Normalmente, você consegue fazer uma saudação, um agradecimento e olhe lá. Mas é muito focado no material que está sendo entregue. A efetividade desse tipo de abordagem, ela é baixíssima. Embora você alcance uma quantidade de pessoas maiores, a efetividade daquela conversa para gerar o resultado que a gente quer, ela é muito inferior. E aí, normalmente, essa panfletagem de fluxo, ela é cumprida pela campanha formal. Pessoas que estão entregando os panfletos da plataforma de governo, pessoas que estão entregando panfletos segmentadas para o público cristão, ou para desmentir algum tipo de fake news e tal, isso cumpre o papel também, também é importante. Só que, na lógica da banquinha, ela tem uma efetividade baixíssima. Além da panfletagem de fluxo, a gente tem uma outra modalidade que a gente chama de abordagem proativa. Essa abordagem proativa, a gente, quem vai até a pessoa, e não fica esperando as pessoas passarem, a gente vai até pessoas que estão numa situação ali, minimamente confortáveis naquele espaço, que podem se abrir para uma conversa. Aí, já não é tanto sobre o material. É muito mais pautado na conversa mesmo. O material sempre ajuda, acessórios, essas questões são complementares, panfletos, dinâmicas, uma série de outras coisas. Mas o fundamental é a conversa. E, de fato, o fundamental para a gente derrotar Bolsonaro, derrotar a extrema-direita, vencendo essas eleições, para reconstruir nosso país, demanda conversa com as pessoas. Então, essa abordagem proativa, ela é muito mais recomendada. Só que tem uma outra também, que é a lógica das banquinhas, que é uma lógica de uma abordagem de ponto fixo. As banquinhas em si, elas atraem pessoas. As pessoas são atraídas pelos estandartes da banquinha do futuro, pelos cartazes que estão ali, pelos jogos, a galera jogando o jogo da memória, com o que o Bolsonaro falava que ia fazer, com o que de fato ele fez. E a galera quer ler o que é aquele panfleto. As pessoas estão vendo outras ali, com cadeirinha de praia, ali tomando um chá e trocando ideia. E a outra está fazendo atendimento psicológico, enquanto conversa sobre o futuro do país. E a outra pessoa está tocando uma banda de maracatu, que foi lá para aglomerar pessoas. Então, tem várias formas de uma banquinha que atraem pessoas, que chamam a atenção. E essa abordagem de ponto fixo, ela também é muito interessante. Assim como a abordagem proativa, a gente quer conversar mais com as pessoas. Seja no ponto fixo as pessoas que vêm, seja na proativa, com as pessoas que vão. A banquinha do futuro faz todas as três coisas. Recebe as pessoas na banquinha, conversa com elas, aborda as pessoas proativamente, que principalmente estão nas regiões mais próximas ali. E além disso, nos momentos em que tem material adequado para isso, faz a panfletagem de fluxo também, embora a efetividade dessa seja muito menor, e tem que levar em consideração o resíduo também que está se gerando. E aí a gente entra numa questão da banquinha que é muito importante. A gente vai tratar isso mais profundamente no final desse treinamento. Mas é importante a gente dizer, nem toda banquinha que está sendo colocada é uma banquinha de vira-voto. Ou pelo menos não é uma banquinha com muita capacidade de vira-voto. Porque a banquinha de vira-voto ela é um esforço de guerrilha de vira-voto. Ela precisa ir atrás das linhas inimigas. Precisa alcançar as 30 milhões de pessoas que se abstiveram no primeiro turno. Seja as pessoas que chegaram lá na fila e estavam cheias e foram embora. Seja as pessoas que já achavam que o Lula ia vencer e iam votar nele, mas não foram votar. Seja as pessoas que estão de saco cheio do sistema político. E essa é uma quantidade imensa de pessoas. E além dessas pessoas, tem todas as pessoas que votaram em Bolsonaro nessas eleições. Pessoas que votaram em outros candidatos, é até mais fácil também. Mas entre as pessoas que votaram em Bolsonaro e as abstenções, tem muita gente que a gente precisa conversar. E pra conseguir alcançar de fato essas pessoas, o esforço da banquinha do futuro, ele precisa ser um esforço descaracterizado da campanha formal. Ó, bora pensar assim. A campanha formal cumpre um papel importantíssimo de dar moral pra militância, de estimular as pessoas a saírem de casa, a irem pra rua, pra ação política, a mostrar que aquela candidatura é vencedora. Porque tem muita gente que só quer votar na candidatura que vai ganhar. Mas, a campanha formal, a bandeira, a camiseta, o panfleto que só fala das qualidades, ele não é o melhor material pra virar voto, pra se conectar com pessoas que estão descrentes com a política, pra se conectar com pessoas que não confiam em ninguém nesse momento. Então é muito importante a gente ter isso em mente, de que pra dialogar com as pessoas que estão insatisfeitas com a política, é muito melhor um esforço descaracterizado. Porque a gente chega numa abordagem cidadã, comunitária, voluntária. Pensa que as pessoas, quando a gente aborda elas, a primeira coisa que elas estão pensando é o que essa pessoa quer de mim, será que ela quer se beneficiar de mim de alguma forma, será que ela é paga pra estar aqui fazendo isso. E quando você fala desse esforço comunitário, coletivo, voluntário, a pessoa vai se desarmando um pouquinho mais. Entendendo que a mesma preocupação que você tem sobre o futuro do nosso país, é uma preocupação que ela tem também. Então tem muitas banquinhas de campanha e tem as banquinhas de vira-voto. A banquinha do futuro é sem dúvida uma banquinha de vira-voto, de guerrilha, pra ir ali atrás das linhas inimigas, portanto ela é descaracterizada da campanha formal. Isso faz toda a diferença. Eu sugiro que cada pessoa que está numa banquinha de campanha teste um dia fazer a banquinha de vira-voto, descaracterizada. E cada pessoa que está na banquinha de vira-voto, na banquinha do futuro, em qualquer lugar do Brasil, que ela vá um dia pra uma banquinha de campanha. E vocês vão ver a imensa diferença que tem na receptividade das pessoas. Nosso objetivo não é pensar só em nós. Não é aparecer pra gente se sentir bem balançando bandeira com muita gente. Mas a gente quer de fato ter um resultado de vira-voto. A gente precisa ter um comportamento que vai mais de acordo com o público que a gente quer alcançar do que com a nossa vontade pessoal. Então é isso, pessoal. Nesse segundo turno nós temos várias experiências de banquinha, de ações da campanha formal e todas são muito importantes. Eu queria convidar você a em cada uma delas você sentir a diferença, você ver qual que se adequa mais com a sua forma de trabalhar. O importante é a gente agir. Nesse momento nós precisamos da força de todo mundo. Cada um do seu jeito como dizem os outingbancos. Junta um bico com 10 unhas, 4 patas, 30 dentes e mais dia menos dia a lei da selva vai mudar. É muito importante a sua ação porque nós precisamos fazer uma transformação no nosso país e a extrema direita não pode permanecer no controle do executivo pra gente ter força pra enfrentar eles em todas as demais arenas da nossa sociedade. Se você está acompanhando pelo YouTube você já vai pra próxima etapa do treinamento. Se você está acompanhando pelo Instagram pelo Facebook, já já vem o próximo vídeo avançando nas etapas de uma conversa na banquinha do futuro. Valeu, nós estamos juntos, compartilhem com quem vocês puderem e vamos embora transformar esse mundo. Vamos falar sobre as etapas de uma conversa, nesse esforço de virar voto, de virar consciência, desse esforço das banquinhas pra derrotar Bolsonaro, derrotar a extrema direita e reconstruir nosso país. Às vezes as pessoas pensam que conversar é uma parada totalmente aleatória, que não adianta a gente tentar formular sobre isso e a gente tentar aprimorar a nossa conduta porque cada conversa vai ser uma conversa então não adianta a gente refletir sobre isso. Mas não precisa ser assim. A conversa é algo que pode ser muito aprimorado, principalmente nós que temos tanto a dizer sobre as nossas lutas, sobre as nossas construções, sobre a sociedade que a gente sonha em construir. Agora, a conversa numa banquinha no futuro funciona um pouquinho diferente da lógica que as pessoas estão acostumadas a conversar, principalmente sobre política. Mas vamos falar primeiro da primeira etapa de uma conversa, que é a saudação. Acredite ou não, logo na saudação você já está determinando uma boa parte do resultado daquela conversa com a pessoa. Isso é importante porque muitas vezes as pessoas pensam a comunicação de uma forma equivocada como se o que a gente comunica para a pessoa fosse exclusivamente o que sai da nossa boca, as palavras que a gente diz ou que a gente escuta daquela pessoa. Quando a comunicação vai muito além disso, tem a ver com a linguagem não verbal, com gestos que eu estou fazendo, se eu estou sorrindo ou se eu estou triste, tem a ver com a forma de empatia, tem a ver com o respeito do espaço pessoal da pessoa, com a proximidade que as pessoas estão. Tem uma série de aspectos que influenciam muito e logo na saudação é importante a gente estabelecer isso. Na saudação de uma conversa é fundamental que você pense que as pessoas estão interpretando o seu propósito de estar ali. Lembra nos treinamentos anteriores a questão do círculo de ouro e a pessoa quer saber muito mais o porquê que você faz aquilo? Tem a ver com isso. A pessoa quando você aborda numa saudação principalmente se você está abordando num lugar movimentado como a banquinha do futuro nas rodoviárias, nos terminais a pessoa tem uma série de receios inclusive tem receio físico quando você vai abordar uma pessoa muitas vezes a pessoa está com medo dela estar sendo assaltada ou às vezes ela está com medo depois que descarta a hipótese de assalto dela sofrer um golpe ali com alguma coisa ou depois de você querer se beneficiar dela de alguma forma ou depois de você estar sendo pago para estar ali enganando ela, manipulando, principalmente depois que ela entende que o assunto é sobre política de você estar ali justamente tentando manipular ela. Então é muito importante que a gente demonstre o propósito da gente estar ali e aí o propósito ele é demonstrado a partir do que a gente fala mas também a partir da forma que a gente age. Se o nosso propósito é transformar a sociedade construir uma sociedade boa, uma sociedade bela e a gente está feliz com esse esforço com esse esforço comunitário, coletivo, é importante que a gente sorria. Cada pessoa tem seu jeito, ninguém é obrigado a sorrir mas vocês vão ver que o resultado das conversas e das abordagens vai ser infinitamente superior se você estiver sorrindo em comparação se você estiver com medo, cansado, irritado. Então é bom levar isso em consideração. Quanto mais você sorrir, quanto mais entusiasmo você demonstrar com aquilo, melhor vai ser a emoção que a pessoa vai ter em relação a você e maior vai ser a propensão a ela receber bem as mensagens, das trocas e da conversa que você tiver com ela naquele momento. Isso tem a ver com o entusiasmo geral sobre a conversa também. Todo mundo já viu, já passou por essa situação de passar, tem um irmão panfletando ali normalmente num trabalho super precarizado entregando um papel ali que nem ele às vezes está ligado o que é mas só está trabalhando e você nem estava querendo receber aquele panfleto mas você recebe em solidariedade ao irmão ali que está naquela situação. Você não está com muita vontade de ver aquela mensagem às vezes você já vê aquela mensagem já meio indignada até com aquela empresa que coloca aquele irmão para passar por isso. Então a mensagem que eles estão passando é o oposto. Quando a gente está conversando com as pessoas é muito importante que a gente demonstre alegria, demonstre entusiasmo, demonstre uma conversa boa e demonstre a vontade de estar ali conversando com aquela pessoa. Isso faz toda a diferença na relação com a pessoa que a gente vai manter a partir daqui. Se a gente parar para pensar nós estamos numa batalha decisiva das nossas vidas e nós encontramos uma pessoa ali na disposição de conversar com a gente num planeta de mais de 7 bilhões de pessoas aquela pessoa que também é decisiva nesse momento tão importante da nossa história está ali. Então para nós é uma alegria aquela pessoa é preciosa é muito importante de demonstrar esse entusiasmo nessa conversa. E essa pessoa ela é única ela não é 30 milhões de votos de abstenção ela é uma pessoa específica com um nome com uma história com uma cosmovisão então já na saudação a gente começa a conhecer essa pessoa única e a gente faz isso perguntando o nome dela e depois que ela fala o nome você fala o seu obviamente é importante que você use o nome dela nos próximos 2 minutos fale algumas vezes o nome dela para ela perceber que para você ela também já é única e ela também já tem a individualidade dela respeitada na sua visão e no seu trabalho que você está fazendo olha que massa na saudação também já costuma ser importante a gente fortalecer o propósito então por exemplo você está na banquinha do futuro é muito importante já na saudação dizer que você está no esforço coletivo voluntário cidadão de pessoas que não recebem nada para estar ali mas estão muito preocupadas com o futuro do nosso país e tal isso já desarma a pessoa então falar do propósito dentro dos primeiros 30 segundos no máximo 50, 60 segundos de uma conversa é importante para você desmontar uma série de estereótipos e uma série de julgamentos que a pessoa poderia estar fazendo sobre você e aí depois que está chegando no final da saudação é hora de puxar para a conversa e isso a gente faz com um gancho seja falar que a gente quer conversar com a pessoa sobre como seria se o povo mandasse o governo obedecesse o que ela pensa sobre problemas concretos da sociedade ou seja puxar uma conversa de qualquer tipo lembrar que panfletos esses materiais são todos acessórios agora esses materiais da banquinha a gente foi preparando eles para eles serem orientados para guiar a conversa e para levar a conversa para um espaço muito legal onde a gente consegue ouvir a pessoa gerar conexão com a pessoa escutar muito mais do que falar mas a gente vai aprofundar agora a etapa de conversa no vídeo seguinte se você está acompanhando do YouTube você vai diretão aqui no Bem Vivendo se não você está acompanhando no Instagram ou no Facebook e aí você vai já já acessar o próximo vídeo aí da próxima etapa valeu pela força se puder compartilha e vamos comparecer nas banquinhas é muito importante a gente refletir sobre todas as etapas de uma conversa e principalmente a hora de fato de conversar com a pessoa se você está acompanhando esse treinamento da banquinha do futuro de técnicas de diálogo técnicas de vira-voto técnicas de panfletagem você está acompanhando você já viu a comportamento da extrema direita já viu as técnicas do sistema para gerar convencimento já viu o porquê e os formatos de abordagem que a gente tem nessa campanha e já viu o começo de uma conversa que se dá pela saudação agora a segunda etapa de uma conversa é a conversa de fato e a conversa de fato ela é determinante ela começa com um gancho que você puxou na saudação ali mas agora é o momento sobretudo de escutar e aí tem gente que se frustra muito com isso porque pensa que vai conversar com as pessoas no momento de decisão política no momento decisivo da nossa sociedade caraca que define o nosso futuro de fato e pensa eu tenho tanto a dizer eu tenho tantos fatos para desmentir as fake news que essa pessoa recebe eu tenho tanto conhecimento sobre os problemas reais da sociedade só que não é assim que você vai conseguir gerar conexão com essas pessoas é muito mais escutando elas a partir da forma que elas veem o mundo a partir das dores que elas sentem sobre essa sociedade que você vai começar a gerar uma conexão e é sobretudo escutando as pessoas e aprendendo também com essas pessoas que a gente vai criando os caminhos para gerar a tal da relação de confiança e para que a nossa mensagem o nosso propósito seja bem absorvido por aquela pessoa com quem a gente está se relacionando então a ideia de escutar é muito importante a escuta precisa ser ativa você precisa escutar de verdade tem gente que está conversando ali sobre política com a pessoa e a pessoa está falando ali, está mexendo o lábio está saindo som mas a pessoa não está internalizando nada porque ela só está pensando assim quando essa pessoa parar de falar eu vou entrar com aquela fala ali arrasadora vou desmentir ela e tal essa é uma péssima forma de você tentar gerar uma conexão com uma pessoa a gente não está num concurso de quem sabe mais agora nós precisamos de fato deter a extrema direita deter Bolsonaro para reconstruir nosso país então a gente precisa dessas pessoas precisa ter a confiança dessas pessoas precisa que elas estejam mobilizadas junto com a gente então escutar ativamente a pessoa se ela falou alguma coisa que você concorda você reforça se ela falou alguma coisa que você tem dúvida você pergunta para ela o que ela quis dizer com isso será que se é isso mesmo que você entendeu e tudo e quanto mais perguntas você fizer melhor e as perguntas tem de dois tipos tem perguntas abertas e perguntas fechadas pergunta fechada é você apoia Bolsonaro a resposta é sim ou não uma resposta muito fechada uma pergunta aberta é o que você achou dos últimos quatro anos de governo aí a pessoa elabora mais a resposta perguntas abertas funciona muito melhor se a gente quer escutar mais a pessoa falar do que a gente falar e além de fazer as perguntas abertas escutar ativamente demonstrar empatia a gente precisa demonstrar esse entusiasmo de estar conversando com as pessoas a mesma coisa da saudação um planeta de mais de sete bilhões de pessoas aquela pessoa se dispôs a te receber ali quando você fez a saudação e agora está conversando contigo olha que massa que oportunidade bonita de você estar mobilizando aquela pessoa que você não alcançaria na rede social pelo algoritmo que você não alcançaria às vezes mesmo fazendo trabalho de base no próprio lugar onde ela vive ou em outros lugares nós estamos latindo aqui tem a mão zoada mas nós vamos seguir então a gente dá valor para estar conversando com essa pessoa num momento tão importante de fato é muito importante a gente ter conseguido acessar essa pessoa talvez de não acessar de nenhuma outra forma e é importante na conversa a gente desconstruir qualquer hierarquia que você pense ou que a pessoa pense sobre essa conversa e desconstruir a hierarquia a gente faz de várias formas seja não ficar evocando títulos acadêmicos por exemplo não ficar tentando se colocar como uma pessoa que sabe mais do que aquela pessoa isso é importante mas às vezes hierarquias até físicas mesmo se a pessoa está num andar abaixo você descer naquele andar se a pessoa está sentada no chão senta no chão com ela se a pessoa está falando num determinado tom de voz mais baixo fala também naquele tom de voz mais baixo essas técnicas de espelhamento elas são focadas na ideia de desconstruir a hierarquia isso é muito importante numa conversa a pessoa te entender como irmão ou irmã como uma pessoa que está ali lado a lado com ela preocupada com o futuro do nosso país então isso faz a diferença na hora de gerar conexão com as pessoas e aí às vezes a pessoa pensa que uma conversa sim ela vai ser interminável não vai chegar nunca no objetivo que a gente quer mas não é assim que acontece por mais que você esteja mais perguntando e mais estimulando a pessoa a falar do que você mesmo falando você ainda está guiando a conversa e é importante que você guie a conversa a partir das perguntas facilitadoras a partir das problematizações que você faz você vai guiando a conversa para o horizonte que você quer reforçando as coisas positivas que a pessoa diz tentando trazer questionamentos sobre determinadas coisas se ela traz alguma coisa que você não concorda por exemplo é importante você aprofundar sobre isso sabe se ela traz uma divergência isso é um ponto fundamental toda vez que alguém trouxer uma divergência trouxer uma objeção que você tenha você trate isso com a primeira convergência possível pensa que para a pessoa dizer na sua cara que ela discorda de você numa sociedade onde tem tamanha violência política tamanha intolerância a pessoa tomou um ato de coragem ali na cabeça dela ela está prestes a entrar no embate verbal contigo não sabe qual é a sua reação não sabe se a conversa vai acabar ali se você vai tratá-la mal qualquer tipo de coisa assim então no fim das contas é muito importante para você manter aquela conexão que você neutralize essa ideia do embate verbal puxe para a primeira convergência possível nesse dia de banquinha aconteceu muitas vezes logo no primeiro dia de banquinha ali estava conversando com uma senhora chamada Sônia e ela estava com uma ideia sobre segurança pública que não é a ideia que eu concordo e ela estava falando que tinha recebido um vídeo que o Lula falava que o jovem podia roubar o celular que não ia ser preso e tal ela falando pô não concordo com isso é um absurdo e tal fico com medo na cidade e tal já tive meu celular roubado e quando a pessoa traz algo assim é importante você pegar assimilar a dor do que ela está trazendo tentar tirar daquela situação qual é a raiz daquela dor mesmo e dali você puxar uma convergência possível com aquela raiz do que ela está falando então eu falava Sônia sabe uma coisa que eu também me preocupo muito assim como você com a segurança pública no fim é muito difícil a gente estar às vezes preocupado com a segurança da nossa família em casa ou estar preocupado com a segurança das pessoas que a gente ama na rua a sociedade está tão violenta ainda mais agora quando a gente vê com 33 milhões de pessoas passando fome a gente vê uma crise econômica tão drástica e a gente vê a juventude sem esperança caraca a gente vê na quebrada não tem um equipamento público ali de cultura e de lazer os equipamentos de esporte estão sucateados falta emprego para a juventude falta condição de acesso à educação e saúde caraca a gente vai vendo como se tudo jogasse a favor de uma sociedade insegura socialmente né isso preocupa muito e parece que essa crise só está aumentando você também não pensa assim? e quase todo mundo vai concordar com isso e vai falar de fato já vai compreendendo uma outra perspectiva da segurança pública a partir da segurança social ou então outras pessoas que trazem uma questão fundamentalista religiosa por exemplo aconteceu também o senhor Odair lá falando que Lula não era de Deus que o pastor mandou votar em Bolsonaro e tal e eu sempre trago quando o assunto é religiosidade um trunfo que a gente tem que é a mensagem que Jesus de Nazaré passou ao longo da sua vida e da sua obra então eu sempre falo olha é muito bonita a mensagem que Jesus de Nazaré trouxe e que ele viveu e que ele dedicou sua vida ali a promover uma mensagem de amor ao próximo pensar uma pessoa que dividia o pão que curava os enfermos que vivia entre os excluídos da sociedade que enfrentava os poderes estabelecidos que não se vendia aos vendilhões do templo sabe? uma mensagem muito bonita mesmo essa ideia de você amar o próximo de você respeitar o próximo isso é muito massa de se pensar uma vida dedicada a um propósito muito bonito uma pena que tem tanta gente que usa isso de uma forma equivocada eu não sei o que você pensa sobre isso mas você pensa por exemplo que Jair Bolsonaro é parecido com Jesus de Nazaré as condutas são parecidas e aí ele vai falar obviamente que não e isso é um gancho para a gente começar a falar sobre valores valores de justiça social valores de amor ao próximo de solidariedade então a gente pegou uma divergência que a pessoa tinha e a gente puxou para ponto de convergência e estamos de volta na conversa e dali a gente segue se a pessoa trouxe uma fake news é importante você pedir a ela para aprofundar para ela encontrar junto com você as contradições daquela fake news você recebeu isso aonde? qual que é o site que está? qual que é o veículo da imprensa? qual que é o órgão governamental que está confirmando aquele dado aquela informação que está sendo colocada ali porque tem tanta coisa que é colocada na internet que não é verdadeira então a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de informação até porque é crime já hoje em dia se espalhar mentiras essas coisas a gente tem que ter cuidado redobrado com isso e talvez por esse tema era bom a gente pesquisar porque as informações que a gente tem aqui na banquinha do futuro a gente se preocupa muito em pesquisar as fontes disso e as informações dizem o contrário por exemplo dizem que de fato existe fome no Brasil e são 33 milhões de pessoas então você pega enfim o dado que for se você tiver mas sempre uma perspectiva de estimular a pessoa a pesquisar mais de oferecer para encaminhar esses materiais que vocês na banquinha do futuro qualquer outra iniciativa tem para passar para ela enfim sempre tratem as divergências de uma forma acolhedora tentando trazer convergências tentando trazer pontos com ela não vai para cima não vai descaracterizar não vai ficar fazendo gesticulando enquanto a pessoa está falando fazendo cara de insatisfeito fazendo não fazendo careta porque isso só vai piorar a situação se você quer gerar de fato uma conexão com aquela pessoa e aí ainda na conversa é importante que a gente desescale qualquer situação de violência se a pessoa está agindo de forma agressiva se ela está cometendo algum tipo de opressão em relação a você desescale agradeça encerra a conversa volta para a banquinha a gente não tem tempo para a gente entrar em conflito com bolsonaristas então é importante que qualquer situação de risco maior qualquer situação de agressividade ou de violência seja desescalada na banquinha do futuro a gente sempre fala qualquer situação de agressividade maior agradece e começa a voltar para a banquinha a pessoa não deve seguir na banquinha a gente consegue desescalar bem qualquer problema mas se seguir quando chegar na banquinha vai dar de cara com militantes treinados com militantes com total capacidade de desarmar essa ameaça de segurança e de lidar com isso da melhor forma na banquinha no segundo turno de 2018 a gente desarmava processos assim nessas banquinhas agora desse primeiro turno a gente vem fazendo e agora no segundo turno também é muito mais tranquilo do que as pessoas pensam é evidente que a gente tem que ter os cuidados de segurança existe um plano de segurança na banquinha mas eu mesmo já conversei o pessoal ficou morrendo de medo do dia que isso aconteceu quando vieram os vendedores de camiseta do Bolsonaro conversar comigo e eu conversei com eles muito na manha e eles começaram a respeitar a luta que a gente fazia por exemplo, em defesa do direito ao trabalho porque no fim aquelas pessoas ali são ambulantes também estão vendendo camiseta estão vendendo toalha estão vendendo coisa ali no chão e sofrem perseguição e criminalização do mesmo jeito que todas as outras famílias ambulantes e isso é uma questão importante de que a gente de fato se dê a oportunidade de conversar mesmo com pessoas que imediatamente a gente pensa que não como nós temos pouco tempo o nosso foco precisa ser as 30 milhões de abstenções o nosso foco prioritário mas mesmo com muitas pessoas que hoje são eleitoras de Bolsonaro ainda tem uma margem para gerar uma relação para quebrar estereótipos e para abrir caminhos ali para uma relação muito melhor no futuro de fato vale a pena você investir nisso e aí na conversa tem os acessórios os acessórios ajudam muito eu tinha avisado antes que eu ia trazer esse tema o panfleto da banquinha por exemplo ele é orientado para isso porque na saudação ali depois que a gente já conhece a pessoa que a gente fala que a gente está na banquinha no futuro no esforço voluntário coletivo que ninguém recebe nada para estar ali mas a gente está preocupado com o futuro do país logo depois que a gente puxa o gancho a gente fala olha só como no exemplo a dona Sônia nós acreditamos numa sociedade onde o povo manda e o governo obedece seria lindo se fosse assim não seria? uma pena que não é mas se fosse como é que você Sônia decidiria as coisas por exemplo você concordaria que os bancos tomassem a única casa de uma pessoa? e aí escuta ela depois você concordaria em aumentar o preço nas bombas de gasolina para os acionistas lucrarem mais? e aí escuta ela você concordaria em aprovar mais de 1600 novos agrotóxicos em 4 anos? escuta ela você concordaria em vender as companhias de água e energia sendo que piora o serviço e aumenta a tarifa e o caso daqui do Distrito Federal é bem evidente porque acabou de privatizar e aí escuta a pessoa você concordaria com os generais recebendo duplo salário acima de 60 mil reais? e você concordaria em precarizar a aposentadoria do povo trabalhador principalmente da população mais pobre? e aí a gente ouve a pessoa sobre isso isso aqui é uma ferramenta mas pode ser qualquer mecanismo para gerar essa conversa depois que a pessoa discordou de todos esses temas desde que começou o segundo turno só duas pessoas concordaram com alguma dessas coisas aqui que era uma criatura que concordava com a privatização e o outro que concordou não foi comigo foi com o Zé que generais deveriam sim receber duplo salário então essa é exceção da exceção da exceção da exceção normalmente pessoas bolsonaristas ou não pessoas simpáticas da esquerda ou não discordam dessas coisas a gente fala pô Sônia eu também discordei de todas essas coisas assim como você na verdade todo mundo aqui da banquinha é muito preocupado com essas coisas porque essas coisas estão aqui nesse panfleto porque elas de fato foram um enfrentamento político realizado nos últimos quatro anos todas essas coisas aqui foram batalhas para que elas não fossem aprovadas e se você concordasse com todas essas coisas eu ia te dizer que você Sônia é muito alinhada com o atual presidente com o governo mesmo Bolsonaro só que assim como eu assim como todas as pessoas aqui da banquinha você foi contra isso quer dizer que você não está alinhada com o governo atual com o presidente Bolsonaro tu já parou para pensar isso? alguém já te disse isso? e aí você escuta a pessoa sobre o que ela acha do governo e tudo essa pergunta sobre o que ela acha do governo poderia ser pergunta de introdução só que se você faz essa pergunta na introdução você mal ouviu o nome dela ela acabou de te conhecer ela não viu que ela tinha concordâncias com vocês então na banquinha a gente usa isso daqui porque quando a gente começa a conversar sobre o governo Bolsonaro em si ela já concordou com a gente em seis coisas muito relevantes ela já achou você uma pessoa muito massa ela já viu que vocês tem várias concordâncias também de senso de justiça por exemplo e aí você começa a conversa sobre o governo num patamar muito melhor do que se você não usasse essa ferramenta então a gente foi aprimorando esse panfletinho ao longo do tempo ele está disponível para vocês baixarem também é só acessar o link o link está sempre nos stories aí está na página da banquinha do futuro também é só baixar imprimir e levar para a banquinha para tocar esse trabalho o lado seguinte é o lado que a gente começa com as pessoas e fala olha nós de fato estamos muito preocupados com o futuro do nosso país e para a gente mais quatro anos de governo Bolsonaro seria uma tragédia porque a gente está falando de fato na venda da Petrobras na privatização do SUS de vez a gente está falando da destruição dos nossos biomas a gente está falando da fome passar de 33 milhões de pessoas que já é o quadro atual a gente está falando da perda de ainda mais direitos sociais a gente está falando de uma corrupção ainda maior por conta do orçamento secreto que já passou 16 bilhões e a gente está falando do risco muito concreto de um golpe de uma ditadura não sei Sônia como é que tu pensa que seria sua vida assim mas eu fico muito preocupado o que tu acha? como é que seria sua vida numa ditadura militar com fome com essa tragédia social que já está acontecendo no nosso país e aí você ouve a pessoa e aí enfim são mecanismos para guiar a conversa e aí chama ela para essa missão de deter a extrema direita deter Bolsonaro e reconstruir nosso país é muito massa que essas coisas são só acessórios pode não ter nada disso fazer só conversa na banquinha do futuro em 2018 no primeiro dia a gente não tinha panfleto nenhum e era só na conversa e a conversa de fato é o mais importante só que essas coisas que agregam ao longo dos dias eu vou soltando mais materiais que a banquinha tem usado também para promover esses diálogos e aí se você está acompanhando aqui pelo Youtube a gente ainda vai seguindo já para as próximas etapas você está acompanhando pelo Instagram ou pelo Facebook esse vídeo para por aqui eu peço para que você compartilhe com o máximo de pessoas possíveis para que a pessoa também tenha essas armas esses instrumentos para a gente cumprir essa nossa missão histórica nós estamos juntos e vamos nessa pessoal tu já parou para pensar que depois de uma saudação depois de uma conversa ainda tem coisas a fazer nesse treinamento aqui de banquinha do futuro nesse treinamento de técnicas de diálogo de panfletagem de vira voto a gente tem falado muito sobre as etapas de uma conversa na verdade ainda tem muita coisa a fazer depois que você fez uma saudação e que você conversou com essa pessoa quem está acompanhando esse treinamento já viu como que a extrema direita se comporta as armas que ela usa a gente já viu as ferramentas que o sistema capitalista tem de gerar convencimento a gente já viu as configurações dos métodos de banquinha de vira voto e banquinhas da campanha e a gente já viu as etapas de saudação e a etapa da conversa só que a gente ainda tem etapas de fechamento que é o chamado para ação e o agradecimento vou tratar de ambos nesse vídeo aqui porque elas são um pouquinho mais rápidas o chamado para ação é que você sempre deve terminar uma conversa com o chamado para ação se nós estamos querendo mobilizar a pessoa para a grande batalha do nosso tempo a gente tem que dizer isso e é muito importante que esse chamado para ação não seja só para o voto lembra que a gente está falando que a pessoa se preocupa muito em entender o propósito daquela pessoa que está conversando com ela e se a gente só fala para ela votar apertar um botão isso é muito pouco para a maioria das pessoas principalmente para quem está de saco cheio do sistema político que não é dignado com a forma como a sociedade se organiza e tudo se você faz um chamado para vir construir com a gente um novo projeto de sociedade uma construção inspiradora territorializada na cidade no campo e na floresta a pessoa está muito mais propensa a se interessar a admirar esse chamado e querer vir construir com você entendendo que nessa parte dessa construção o voto agora é só uma pequena etapa o primeiro passo então é muito importante que o chamado para ação seja algo de preocupação com as dores reais da pessoa não só apenas com o voto então faça um chamado para ação baseado no seu grande propósito de atuação de militância do seu coletivo do seu movimento na banquinha do futuro do movimento bem viver o chamado que a gente faz é chamar de fato as pessoas para virem construir com a gente uma nova sociedade e isso passa por derrotar a extrema direita e portanto o voto é 13 sem dúvida nenhuma sem nenhuma hesitação nessas eleições e é bom quando o chamado para ação vem assim com esse chamado de curto prazo que é o voto chamado de médio e longo prazo que é se juntar nessa luta de uma vida e é muito importante que você honre os compromissos que você faz com a pessoa desse chamado para ação então se você está chamando a pessoa para isso e ela quer pega o contato dela é hora de você pegar aquele dado e você cumprir tudo você combinar com ela se você falou que vai chamar ela para tal atividade você chama se você falou que vai mandar tal informação aqui sobre um detalhe de alguma coisa você manda é importante que a relação seja sempre baseada nesse cumprimento de acordos de relações numa base de confiança porque a confiança tem a ver com você conseguir prever o comportamento da outra pessoa porque ela sempre cumpre o que diz então o chamado para ação é uma etapa fundamental e depois a gente vem para o agradecimento é muito importante agradecer qualquer conversa porque de fato essas conversas são muito importantes para o nosso futuro projeto de sociedade quando você agradece a pessoa vê que você de fato deu valor para aquilo dali quando você agradece você também convida a pessoa para voltar no dia seguinte ela se sente melhor para voltar no dia seguinte se ela chega no dia seguinte e você já sabe o nome dela já tem outra relação fica feliz com a chegada dela ela se sente mais parte ainda desse processo é mais bonito ainda e maior é a chance de a partir dessa emoção positiva vocês conseguirem ter uma síntese de mobilizar essa pessoa lado a lado contigo para a luta das nossas vidas na banquinha de 2018 a gente tem até hoje pessoas são militantes que chegaram lá na banquinha que a gente abordou na banquinha ou pessoas que chegaram para ser voluntárias ali estavam morrendo de vergonha e depois ficaram como militantes de vida e já está acontecendo também nessas novas banquinhas mó galera chegando se encantando com isso querendo ficar então é muito massa porque a gente sabe que o nosso foco prioritário são as 30 milhões de pessoas das abstenções mas a gente está conversando com pessoas bolsonaristas a gente consegue trazer muitas dessas pessoas para o nosso lado e a gente às vezes vai conversar com pessoas que já são de esquerda ou que já vão votar 3 nessas eleições e a gente consegue chamar elas para a própria banquinha e para as nossas lutas para as nossas construções então se você está pensando só em um voto ou você ganha ou você perde mas se o seu objetivo é você mobilizar as pessoas criar uma relação de confiança ali que vai avançar no projeto de sociedade que a gente acredita qualquer conversa que você tenha você sempre ganha porque você está melhorando a relação a partir dali tem gente que não é no primeiro dia no primeiro dia não vai dar muita moral mas no segundo dia já vai estar melhor no terceiro dia ela já estava num dia com um pouco mais de tempo e já para para conversar isso é massa e ela vendo a recorrência da banquinha do seu trabalho ela vai te admirando por isso também então é muito massa ter esse processo entendendo que as relações ali não são imediatistas as relações para agora sim tem um objetivo para agora até o dia 30 de outubro mas ela precisa seguir a relação precisa avançar então a gente faz o chamado para a ação e a gente agradece a pessoa chama para vir com a gente de fato demonstra que aquela conversa significou muito para você e na real ela significou mesmo porque se a gente tem uma missão histórica ser decisivo para o nosso futuro a gente derrotar Bolsonaro nas eleições e se a ferramenta para derrotar Bolsonaro é o diálogo concreto é a geração de conexão com as pessoas para que a gente consiga fazer essa tarefa conjunta você está fazendo a tarefa mais importante que você poderia estar fazendo naquele momento é uma tarefa revolucionária fazer isso embora as pessoas não associem muito tarefas revolucionárias à questão eleitoral mas de fato nesse momento é derrotar a extrema direita é fundamental para o nosso projeto de uma sociedade nova então agradeça sempre essa oportunidade que você teve de conhecer pessoas incríveis de trocar ideia com essas pessoas e de caminhar com elas ao longo da vida porque eu tenho certeza que se você fizer isso pensando de fato em gerar a conexão para essas pessoas é isso que vai acontecer essas foram pessoal as quatro etapas de uma conversa a saudação a conversa o chamado para ação e o agradecimento tentem aplicar no cotidiano de vocês tentem aplicar na banquinha do futuro quando vocês forem em qualquer outra iniciativa vocês vão ver que o resultado de vocês usarem essas técnicas faz toda a diferença e que isso acumula para a nossa luta para a nossa grande batalha tem muita gente que pensa que a eleição está ganha as pessoas estão muito equivocadas dos riscos da extrema direita virar com seus fake news todos os seus instrumentos que a gente já discutiu são imensos e tem gente ao contrário que pensa que a eleição já está perdida que não dá para conversar com as pessoas e não é assim de forma alguma é só você botar o pé na rua que tu vai ver que tem muita gente na disposição de trocar ideia muita gente confusa muita gente insegura e é justamente essa nossa relação que vai mudando isso então vamos nessa bora com o gás pessoal não é o momento de ter medo não é o momento da gente ter medo da violência política porque a violência política só vai aumentar se o Bolsonaro vence é o momento da gente ter coragem organizadamente coletivamente e fazer esse nosso trabalho de formiguinha porque ele tem capacidade de garantir essa vitória e ele vai garantir essa vitória para quem está acompanhando no canal do youtube bem vivendo está seguindo direto para a parte organizativa da banquinha e para quem está acompanhando do instagram ou do facebook esse vídeo para por aqui e eu peço para você compartilhar com quem você puder e nós estamos juntos um grande abraço e vamos embora transformar esse mundo e agora a gente entra numa parte mais organizativa da banquinha do futuro a gente já falou sobre por que a gente faz isso a gente já falou sobre as armas da extrema direita sobre como o sistema faz para gerar convencimento nas pessoas sobre as formas de organização de banquinhas as etapas de uma conversa desde a saudação a conversa o chamado para ação e o agradecimento e agora a gente precisa trazer como é que a gente se organiza na banquinha do futuro a banquinha do futuro é uma iniciativa do movimento bem viver que quer trazer cada pessoa que quer fazer a diferença nesse momento para ter os mecanismos para ter as ferramentas para cumprir essa missão histórica junto com a gente então a gente traz os materiais como os panfletos como os joguinhos como a dinâmica de organização da banquinha como os grupos regionais como alguns argumentos de vira-vota que a gente vai estar trazendo também para além desse treinamento a gente traz a lógica das aulas públicas também e dos momentos de ocupação então o funcionamento da banquinha do futuro no Distrito Federal e já está funcionando em outros estados também mas no Distrito Federal funciona assim todos os dias de segunda a sexta das duas da tarde às sete da noite funciona na rodoviária do plano piloto o dia começa com treinamento com as novas pessoas que estão chegando montando a banquinha que já é uma bagulhada um monte de coisa e a gente vai montando ela coletivamente e aí tem o treinamento para a galera que está chegando pela primeira vez quem já está treinado já vai-se embora já vai fazer esse trabalho e aí depois desse treinamento todo mundo que foi treinado naquele momento vai fazer os primeiros testes vai conversar com pessoas a gente recomenda pessoas que a gente conhece na rodoviária que a gente conhece lá o movimento de ambulantes a população em situação de rua tanta pessoa que passa por lá e a gente está sempre recomendando para a nossa galera da banquinha para as formiguinhas da banquinha e conversar com essas pessoas que a gente já conhece na primeira conversa para testar e aí depois disso as pessoas vão seguindo o trabalho seguindo a dinâmica nas quintas-feiras no final do dia tem sempre uma aula pública sobre algum tema sobre privatizações sobre a destruição da natureza sobre os cortes na educação sobre saúde sobre qualquer outra coisa e às sextas no final do dia a gente tem uma ocupação da rodoviária aí é o momento de trazer autoestima o momento que a banquinha do futuro ela perde um pouco daquela característica de estar sem ter nenhuma caracterização da campanha formal aí é a hora que vem as bandeiras que vem todo mundo faz batuque roda a rodoviária inteira ocupa aquele espaço e demonstra autoestima mesmo porque nós vamos vencer essa batalha histórica porque nós não vamos parar de lutar um minuto sequer então essa dinâmica da ocupação também é importante no sábado a gente se espalha para os vários lugares e no domingo a gente tem um treinamento mais avançado para a militância mesmo de 10 a meio dia no Eixão Norte ali na 209 Norte nosso encontro agroecológico e ali a gente tenta trazer cada vez mais elementos para a pessoa que quer ficar cada dia mais afiada nessa batalha e a gente ainda tem tempo e é necessário que a gente se aprofunde cada dia mais essa é a lógica da banquinha do futuro a gente traz as pessoas para esse esforço que tem a ver agora com essa luta contra a extrema direita e Bolsonaro para derrotar nas eleições mas principalmente para mobilizar para a vida e dali vão vários chamados para a ação para várias outras atividades e eu queria convidar você para fazer parte para construir a banquinha no futuro também seja no Distrito Federal vindo construir a banquinha na rodoviária que se replica ali quando tem bastante gente ela abre outros pontos na própria rodoviária ou a galera se manda para outro lugar ou já espaços que comecem em outros lugares vai ser muito massa criar banquinha em vários outros lugares só tem que garantir as mesmas características de segurança mesma metodologia também para garantir que dá certo que o esforço das pessoas não vai estar sendo desperdiçado e além disso construir nos 5.570 municípios do Brasil nós precisamos fazer isso pessoal então a gente disponibiliza toda essa metodologia todos os arquivos esses treinamentos a gente acompanha também eu mesmo vou ter o maior prazer em acompanhar com você como é que estão os primeiros dias aí da banquinha como é que estão as coisas a depender de como estiver no Distrito Federal vocês sabem que aqui é uma batalha dura aqui o Bolsonaro venceu no primeiro turno aqui a Damares venceu a extrema direita tomou conta do congresso enfim uma situação dura mas a depender de como estiver eu posso ir para outras cidades também a gente vai se organizando para essa batalha aí das nossas vidas então para quem está acompanhando no canal do YouTube a ideia é que agora vocês busquem a banquinha do futuro para a gente se organizar entre em contato com a banquinha do futuro para a gente abrir onde você estiver atuando e para a gente conseguir fazer esse trabalho conjunto agradeço demais a atenção que você deu todo esse processo eu acredito que você vai ter muito aprimorado esse método muita coisa a trazer a partir da sua experiência concreta também não deixe de acumular não deixe de partilhar com a gente que é coletivamente que a gente vai construindo esses instrumentos para derrotar a extrema direita para enfrentar uma batalha tão decisiva para o nosso futuro valeu pela força valeu pelo carinho eu peço que você divulgue para quem você puder esse material seja o vídeo do canal do YouTube que é um vídeo agora ficando bem maior sejam os vídeos pequenos ali de Instagram de Facebook e se você puder a minha única forma de sobrevivência hoje é a partir das doações que as pessoas fazem no Apoia-se então para eu continuar seguindo militando continuar seguindo podendo travar essas batalhas eu peço que você faça uma doação em qualquer valor no Apoia-se do canal Bem Vivendo e que desse esforço pode ter certeza que vai estar reverberando em muita luta coletiva para nós porque esse é o grande propósito de vida é o que eu dedico minha vida a fazer vou ficar muito feliz de fazer isso com o teu apoio também contigo lado a lado estamos juntos um grande abraço e vamos transformar esse mundo com o teu apoio e vamos transformar